Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel Quer saber como participar do sorteio? Arresta pra cima! Até a capela, cê me mata não, você tá ligado que cê perde esse combate Seu verso é light, você fala até do Datena, o Apollo nem é Luis, mas nessa batalha te bate Cê fala até de lockdown, mas cê sabe que cê me leva como exemplo Manda dessas rimas que é clichê pra caralho, aí por favor, Loki, dá um tempo Porque eu não tô conseguindo mais ouvir sua rima, cê sabe que aqui cê não me causa adrenalina Por isso que o Apollo vai fazendo isso de um jeito que eu faço, mano, é tudo verso, é tudo rima Cê é pique, Loki? Cê acha mesmo que cê é o irmão do Thor? Na verdade eu sou o juiz que tira sua vida, quando eu bato o martelo cê vai dessa pra uma melhor Não vai ter jeito, você não vai derramar suor, o Apollo no mic derrama sangue Por isso você vai ver que eu sou tipo Tony Kraut e Felipe Boladão, porque isso aqui é um wing young Mas eu não sou nem policial, eu com o mic na mão só falo que é essencial Não vem querer forjar rima e fazer uma metáfora sem sentido só pra me ganhar nesse instrumental Aqui é diferente, eu faço o papo reto, sabe né meu mano que eu ganho meu espaço Mas na sua mente eu vou dar um lampião, porque eu mato igual lampião, no estilo cangata Mas com certeza se o assunto é mente dela você não abusa, ela você não usa, Tobi que acusa E eu te dou um chute igual a bola da Cafusa Aê, cê sabe que aqui esse é o conceito, chama Jabulani pra ver se manda rima com efeito Acho que não, aqui é muita treta, falei que cê vai voar, seu efeito é o borboleta Aê, cê sabe que aqui cê não dá conta, o Apollo chega no bairro e ele te desmonta Já que você nunca que mandou a cima mostra, e o talento aqui com certeza cê não demonstra O tempo não voa, o tempo não vara, vem todo de roxo, vai ficar roxo sua cara Só isso que vai acontecer, e com certeza mano o seu nível vai descer Já que você nunca foi um MC competente, vem cheio de ice no ML e vai ficar frio literalmente A Bolo já vai batendo no Big Mike, sabe que é strike em cima do instrumental Só que eu tô passando uma marcha que é fúnebre, porque é nessa vida que eu sou facção central A Bolo já vai pegando, sabe que agora a Bolo vai te matar Por isso que agora cê vai apanhando, nesse momento cê nunca que vai analisar Só que é tipo Eduardo, tá deu, sabe que agora rimando você deu falha Big Mike mano, rimando mal desse jeito, tá deu o seu tempo na batalha Agora eu elaboro, mano no momento agora eu já meto o zoom Cê tá fudido no estilo facção, hoje o tiro nessa cara vai ser da bala Dundum Vai perdendo mano, cê sabe que esse é o fim Só que terra de SP é Coel, não é Dundum, nós não vai perder pra Gindinho Vem de vingança igual filme, cê não entende seu cuzão Que eu vou estourar o Big Bang em dia de revolução Igual acontece, agora eu vou te explicar o nome do filme em inglês Porque você se vende, tá? Aê, isso que cê não entende, cê vegeta A rima que eu faço, aqui é mais concreta Porque cê vai tomar no cu É o Palmeira do Espírito Santo Porque você perde pro Dudu Aê, já era maluco, eu falo pra tu Perde pros irmão do Moita, é o Dudu, Dudu e Edu E aê, já era que eu faço aqui seu moleque Mas perdi pro MC, Dudu, Edu e Dudu Rap Mano, assim que acontece Vai ver que no freestyle agora eu já faço a prece Só trocadilho clichê com verde Eu vou calmo como monge O próximo é copiar o Krauk e falar que veio de longe Segura o Krauk 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 Puxa aí o coração Aê, só só puxar o rito, todo mundo Assim, assim, derruba o partilho Ajuda o ambulante O que vocês querem ser? Aê! 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 Eu não tirei nem lá do crime No forte Eu fico idologia de Mano Brown Na época do Menodote Aê! A gente tem cintura na moral Aê! 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 Primeiro que eu não preciso de sorte Eu só preciso do talento Do esforço e da batida Pra ter reconhecimento Mais nada E é isso que eu carrego Vou bater em você Que tem cintura de prego Aí cê percebeu que o corte é do Zé Curubu Mas nessa batalha Ele vai tomar no cu Cê é meu carrasco Na moral Zé Curubu é você E o Tubarão é o Picapau Aê! Quem lembra do estadual Falou o ano inteiro Chega lá e toma um pau Sabe qual que é o foda Meu mano não se estressa Cê é igual o prefeito Só cumpre a nuca de promessa Mano sem maldade Cê ficou prometendo Mas cê sabe que lá Cê ficou descomprometendo Subiu em cima do palco Meu mano cê foi cuzão Porque jogou a responsa no peito Depois não aguento a pressão Nossa rima de verdade Na instrumental É papo de um milhão Eu te mato Seu corpo vai pro milharal Cê não entendeu Que cê é vacilão Cê trouxe panela Na cu que eu te matei Sem meu caldeirão Por isso mesmo Que eu quebro esse mano Que pensa que rima Por isso que pra mim Cê não é insano Eu faço a parada Se continua Seja Juliette ou Juliette Minha bicicleta tá na lua Ele falou Que ele é o caldeirão O Afalo flagrou Esse papo de visão O caldeirão é do Hulk As ideias encaminha Angélica acha que vai ganhar Porque é estrelinha Aê! Isso daí não acontece Cê sabe que o pretalho Aqui é sem estresse Cê sabe que agora Eu já te matei Por isso no beat As ideias eu imperei E inovei Cê falou do Luciano O Hulk é essa ideia Vou dar tanto soco na cara Nela Tá velha Conferta Por isso mesmo Eu faço a rima Vacilão no sapatinho Hulk Os mano tão verdinhos Cara a boca O Hulk O merdinho em sequelo Seu talento é mais fino Do que o Hulk Magrelo Aê! Esse aqui é o caminho Hulk Magrelo Hoje eu vou arrancar Seu minhãozinho É por isso mesmo Que cê vacilão Eu faço a rima de verdade Quando eu tô na improvisação Fazendo essa parada Na esperança O Hulk é do Vingador Eu não me vingo O brilho tá numa criança O brilho tá numa criança Sabe que o verso dele Não é inabalável Cê ia ganhar disso Tinha esperança Thanos Eu acho que assim Cê não é tão inevitável Eu não sou Oh! 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 Quem conhece minha vida no beat A última joia da eternidade Tá na barriga da Monique Por isso eu faço a rima de verdade Cê é moleque Thanos estrala dedo O museu estrala no clap Ele fugiu e deu multa Agora eu explico Calma O papo Aqui eu pacifico Minha joia tá no olho De Agamotto Tem limite Aqui se atropelou A joia do tempo do beat Quer falar de maquiagem Você tá de viagem Sabe que nessa batalha Cê fumou um cunche Só que a bola é Gabriel Mata o presidente Então tá fudido É hoje mesmo assassino O George Blush Agora cê não elabora a rima Desculpa que meu nível Tá lá em cima Agora cê vai ver Mano, acha lá na esquina Seu nível, sua cabeça Hoje eu bato na quina Falou de bueiro Bueiro é calçada Eu mando poesia Nemo na calçada Ninguém escuta suas guias Aê! Já era! Aqui é o Mivoni Taguinha eu jogava no campo Igual Ademir Então, segura as punch Cê sabe que como um MC C'est repante Só que é maquiagem Ele se fudeu É de alongar cílios Quando cê rime A plateia ri, meu Muita para e volta então Ele até fala do Piquet Mas sabe que agora mano Eu vou entender Ele joga de zagueiro O zagueiro já dá carrinho E no carrinho Eu viro o Nelson Piquet Tio, é só você para pensar um pouco Sabe que esse cara é coadjuvante Eu sou o Nelson Piquet É like, like, é leque, leque Eu te ganho no passinho do volante Esse cara vai morrer Sabe que a plateia puxa o vibe Mano, não adianta entender Porque agora eu vou fazer no meu freestyle Ele falou do Deus do Sol do Egito Sabe por que? Agora eu vou te explicar É o Deus do Rap Nacional Ouvindo o Sabota Deus do Sol Então é o Munhá Tio, sabe que eu vou te esmurrar Tio, sabe que aqui vai apanhar Tio, bota esse beat nessa falta Que a bola agora vai me chegar para acompanhar Muito legal que lá deu quarto round Sabe por que Mano passou a necessidade Lá ele foi fraude quarto round Chegou na final para chegar e perder pela metade Dia 15 de maio Esquenta BDA 5 anos Batalha com 10 mil reais em premiação Show de MC Hariel E sorteio de um Jeep Zero Kilômetro Um iPhone 12 e um PC Gamer Para o nosso público Como participar? Arrasta para cima, meus lindos